Oi, oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vim aqui iniciando mais um vídeo de crochê com vocês. Olha só, eu peguei essas dez bases aqui, essa já que eu não passei ainda o verdinho, mas nas outras todas eu passei, vai ser dez jogos de banheiro econômico pra mim colocar numa promoção. Eu já tenho dez ali pronto e vou fazer mais dez. Eu tenho, olha só, esse monte de square, eu fiz tudo square porque é mais rápido pra mim, então fiz square. Ainda tenho duas sobras de mescladinho ali pra mim fazer mais square. Então, olha só, eu tenho essa caixinha cheia e tenho dez jogos de banheiro aqui separados pra mim começar a produzir. Eu vou pegar, olha, esse cone cinza aqui que eu tenho pra fazer, eu não tenho cru, então o cru que eu tenho ali é bem pouquinho e tenho esse verde, verde não, esse aqui é caqui. Eu já tirei o papelzinho pra ficar melhor, olha, e vou fazer as bases com essas duas cores e tenho esse restinho aqui, olha só, de cru. Eu vou fazer com ele também, acho que dá pra um jogo de banheiro. Então, eu vou fazer hoje trabalhar com essas bases e ver o quanto que eu faço durante o dia pra esse vídeo ir logo aí pra vocês, pra mim começar a fazer esse jogo, jogos de banheiro. Esse já que eu não vou fazer com encaixe, eu já tenho dez com encaixe, então esse eu vou fazer tapetinho, um tapetinho com dois, com dois square e a tapa do vaso do mesmo tamanho e o tapete da pia com três square. É, eu vou começar, vou fazer com cinza, vou fazer primeiro com esse daqui e depois eu vou fazer com cinza pra ver quantas bases dá. E o caqui vai ficar pra outra produção, porque aqui eu vou fazer também par de tapete. Aqueles parzinhos de tapete que eu fiz na promoção, já vendi todos, foram seis pares no mesmo dia que eu postei e eu vendi todos, tá bom, gente? Esse vai ser o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, se gostam deixa o like, curta, comenta e compartilha para mais conteúdo desse, tá bom, gente? É, produção com bases, tá bom? Até já. Oi, oi pessoal, vindo aqui para terminar esse vlog de produção de bases com vocês, olha só. Eu tenho esse tapete de square aqui, tudo square. É, e eu vou fazer parzinho e se der, ainda eu vou fazer jogos de banheiro, pra me colocar na minha loja da Shopee e vender na promoção. Então, tenho esses cones aqui abertos ainda, eu vou estar fazendo depois à noite, pra deixar pronto. Tenho três cores abertas ainda e vou estar fazendo o flor rasteira, porque eu já tenho muito square, acho que eu vou fazer flor rasteira com eles pra fazer jogos de banheiro. Eu tenho bastante aqui, ó, já prontos. Dá muitos pazinhos de tapete, talvez eu faça pazinho de tapete. E também vou fazer uns jogos de banheiro aqui ainda. Os que der pra fazer jogos de banheiro, eu vou fazer. Se der pra mim fazer passadeira com esses daqui que estão aqui, fazer passadeira também, porque eu quero ter dez na minha pronta entrega. E eu fiz dez jogos de banheiro com encaixe. Depois eu vou estar gravando o vídeo pra vocês, porque eu coloquei na minha, na minha, coloquei uma promoção de jogos de banheiro. Como eu coloquei os pazinhos e vendi todos os pazinhos, e os jogos de banheiro eu já vendi dois. Coloquei ontem, sábado, dia 26 de fevereiro, na promoção. Dez jogos de banheiro eu tenho com encaixe e coloquei na promoção. Foi feito todos com sobrinhas de barbantes. Eu só tenho aquelas sobrinhas ali, ó, pouca, e umas bolinhas ali também, bem pouquinha. Aí eu fiz as bases, peguei o cinza, como eu mostrei pra vocês que eu ia fazer com cinza, e não utilizei esse daqui, é, caqui. Eu não utilizei ainda, mas talvez eu deixe pra fazer, é, bases de jogos de banheiro. Tem um pelinho aqui, é, bases de jogos de banheiro sem flores. Talvez eu faça com esse caqui aqui, é, e eu fiz oito bases aqui completas, e tenho essas duas aqui pra completar os dez jogos de banheiro. Mas não vou tá fazendo agora, eu já vou gravar esse vídeo, terminar esse vídeo aqui com vocês, para colocar no canal. É, mega produção de bases de jogos de banheiro. Tenho bastante squenha ainda, vou ver se eu faço, mas, é, eu vou fazer, tá fazendo agora esse jogo de banheiro, ó. Fiz esse com preto. Ele era um fio quatro, olha só, tava aqui na minha, é, nos meus cones de barbantes, é, faz um tempinho. E eu fiz bolinhas assim, a minha filha fez pra mim bolinha assim, pra mim tá fazendo, é, pra mim tá fazendo, é, acabando com ele também. Que já desde 2019 que eu tenho ele aqui, então vou tá acabando. Aí eu fiz, ó, vai ser dois tapetes, uma tampa do vaso, um tapetinho com duas, dois squares e um com três. Gente, tive que dar pausa aqui porque passou umas motos e fez muito barulho. Aí eu fiz, ó, a tampa do vaso, o pé do vaso, que vai ser um tapetinho. Eu vou ver se eu coloco esses na minha loja da Shopee, que eu tenho loja na Shopee, então vou colocar. E o tapete com três squares. Fiz um preto. Ó, fiz esse amarelo, com marrom, três. Fiz esse, é, algodão doce. Fiz três também. É, esse aqui que eu não gostei muito, mas eu já, é, já terminei, é, o cone dele todinho. Fiz três, pronto, esse daqui vai ser cinco. Cinco jogos de banheiro mare. Esse é mare. E cinco em espiral. Esse daqui eu vou fazer todo em espiral, pronto. Esse daqui vai ser espiral. E cinco mare. Ó, fiz três também. Três desse bege, com um marrom mais escuro. Fiz esse daqui, eu não me lembro o nome da cor dele. Mare, três também. Um preto com cinza e branco. Três. E esse daqui, eu não me lembro a cor também, eu fiz. Três, vai ser um jogo de banheiro. Aí, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis bases com cinza. Ele é um cinza bem clarinho. Eu vou estar fazendo seis jogos de banheiro com base de cinza. E uma com cru. O que eu tinha, sobrou só uma bolinha. A bolinha que me sobrou foi essa. E o cinza, não me sobrou só um pouquinho, bem pouquinho. Pronto, esse daqui foi o que sobrou do cru. Eu não tenho cru mais, nada de cru. Nada, nada, nada de cru. Eu vou ter, depois de estar comprando, vou fazer, ver se eu consigo vender, pra estar comprando uns cones de barbante. Não sei se eu vou comprar na fábrica, que eu já venho comprando, fiz umas três compras na fábrica. Talvez eu não compre. Vou ver se eu compro no armarinho São José. É o Bic Cone da Euro Roma. Então, vai ser cinco jogos de banheiro Mari e cinco jogos de banheiro em espiral. Ó, eu fiz com dois pontos altos aqui. Porque os outros que eu tinha feito eram com três separados por uma correntinha. Esse eu fiz como na videoaula da Mari. E fiz cinco carreiras em cada base dessas. Mas, vim aí bastante jogos de banheiro. Esse mês de fevereiro, não vou conseguir terminar esses jogos. Mas, em março, eu vou terminar todos eles, tá bom, gente? Gente, vai ser cinco Mari e cinco em espiral. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Já deixe o like, curta e comenta e compartilha para mais conteúdo desse, tá bom, gente? Essa foi a minha mega produção em bases para jogos de banheiro. Dois tapetinhos e a tampa do vaso. Espero que vocês gostem. Deixe o like, curta, comenta e compartilha para mais conteúdo desse, tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!